A revista Autosport trouxe das pistas de competição a inspiração para uma cobertura arrojada das atividades da indústria automobilística. Tornou-se referência para os aficionados, consumidores e para a própria indústria. E cada edição conta a história do automobilismo e da evolução do carro no Brasil. A primeira década da revista mostra uma indústria em crescimento. Nasciam os testes, uma das principais marcas da revista até hoje. Naquela época, as motos ganhavam destaque. Cada novidade, uma grande reportagem. Época em que os hot-rods faziam a alegria dos apaixonados por carro e matérias emocionantes com os brasileiros que venciam nas pistas. Em plena crise do petróleo, os grandes esportivos começam a dividir espaço com os primeiros carros populares. Sempre revelando segredos, AutoSport fez o primeiro teste do carro que entrou no jogo para ganhar. O Brasil inova com o álcool e as corridas renascem. O Brasil vivia a emoção de grandes vitórias. A revista acompanha a festa de vencedores e futuros vencedores. Uma nova era. Os anos 80 são marcados pela modernização. E com ela chegam os lançamentos dos carros mundiais. AutoSport conta a história de um mito. O mercado é aberto para os importados. E AutoSport mostra o esforço das montadoras brasileiras em busca da modernização. Mercado cada vez mais competitivo. Novas montadoras não param de chegar ao país. A revista AutoSport se firma como a melhor informação em primeira mão. Com seus serviços e reportagens exclusivas, ajuda o leitor a fazer a sua escolha. Nos últimos cinco anos, AutoSport se consolidou como uma revista segredeira. A ousadia virou marca registrada. Comparativos cada vez mais completos e diferenciados. Todo modelo novo é confrontado com seus concorrentes diretos. Isso sem falar no qual comprar, que aponta as melhores opções de compra em cada categoria do mercado. No dial e na internet, AutoSport é uma revista cada vez mais moderna e atual. Entre as revistas presentes em redes sociais, AutoSport é a que tem a maior comunidade. Pronta e com um tanque cheio para os próximos 45 anos. Revista AutoSport. 45 anos bem rodados. E aí Preto zero